Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores aqui presentes, servidores da casa, os que estão no auditório, os que nos acompanham pela TV, pela rádio, uma boa tarde a todos. Mais uma vez eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui. E como previamente eu já disse ali ao nosso querido presidente, muitas vezes o nosso maior desejo é subir aqui, não é verdade, presidente, e dizer coisas boas, e dizer conquistas, e dizer que está dando tudo certo, tudo caminhando, mas infelizmente essa não é a realidade, não dá para a gente comemorar, a gente receber, eu fico até com medo de perguntar para as pessoas como elas estão, porque eu pergunto e o medo da resposta de me, de, de, delas responderem, estou com dengue, aí se interrompe a nebulização por falta de inseticida. Já foi dito aqui pelo nosso presidente, doutor Segala, sobre trazer o exército, sim, é necessário para a nossa cidade, os dados, as estatísticas já foram aqui, que fosse uma morte, mas já foram mais que 12 mortes, mais de 12 mil casos, mas infelizmente a gente não vê ações que acalmem a nossa população. Então, é claro que a população também tem que colaborar nos entulhos, nos lixos, fazer a sua parte, mas quando ela não tem uma referência, principalmente na área da saúde, quando ela não tem uma referência, vereador Carlão, de quem é responsável da prevenção para que isso não estivesse acontecendo, fica difícil. Há uma desmotivação, a população está extremamente desmotivada e estão deixando acontecer o que está acontecendo. Mas eu peço, clamo, não sei como já foi dito aqui, já foi pedido a intervenção do exército, eu não sei se já foi comunicado, eu não sei se já entraram em contatos responsáveis, para que isso ocorra. Ah, a gente viu até os comentários, vamos ele tralhar o mosquito, não, eles vão trazer mais leitos aqui, para que não sobrecarregue os leitos de outros casos que a gente vem sofrendo aqui, já como disse muito bem a vereadora Thelma Gobe, mas que a gente possa ter uma resposta. O ano está passando, pessoas estão morrendo e a gente não vê que tem ações imediatas para o já. Então, clamo aqui ao senhor secretário, ao nosso prefeito, que entre em contato com o exército, como já foi aqui uma sugestão dada, para que a gente possa ter, agora, já que não teve a prevenção, para que a gente venha remediar. Um segundo assunto, entrou hoje um projeto que quero parabenizar e agradecer o vereador Sandro Bussola, por me permitir participar desse projeto de lei, onde veda as nomeações para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas pela lei Maria da Penha, lei número 11.340. Vou discorrer um pouquinho aqui, para quem não sabe, sobre a lei Maria da Penha. Uma história real de uma farmacêutica biomédica, Maria da Penha Maia, que sofreu violência doméstica durante 23 anos. E após esses 23 anos, ela tomou coragem e denunciou o seu marido, porém o mesmo foi punido somente após 19 anos. A história da Maria da Penha, ela se repete no nosso dia a dia. Em 2018, mais de 16 milhões de mulheres, acima de 16 anos, sofreram algum tipo de violência. 3% ao se divertirem na rua, 8% no trabalho, 8% na internet, 29% na rua, 42% em casa. Um dado onde 536 mulheres, por hora, estavam sofrendo algum tipo de violência. E o que mais pesa é que a maioria destas pessoas que praticavam, que praticam este tipo de violência contra a mulher, são pessoas conhecidas. pessoas conhecidas da mesma. Esta realidade é triste, ela ainda existe, mas uma lei foi criada para que estas mulheres, para que todas as mulheres pudessem ter aí a sua integridade física, a sua integridade psíquica protegida. Alguns dados dizem que a lei diminuiu 10% dos assassinatos contra as mulheres, esta lei foi reconhecida pela ONU e 98%, acredito, da população já conhece essa legislação. Trouxe aqui alguns dados para os senhores e senhoras aprovarem este projeto nesta casa, tendo em vista que há ações e muitas ações que nós devemos tomar para que este tipo de acontecimento, ele venha a diminuir e, se possível, um sonho, não acontecer nunca mais. Não é só a integridade física, mas a integridade psíquica, com as ameaças, com as falas medíocres de homens covardes que se detêm em uma situação com, sim, um sexo frágil, que precisa, sim, de mais cuidado, de mais atenção, mesmo hoje elas estando extremamente empoderadas, cuidando hoje da própria vida, mas a triste realidade é que ainda existe. Então, diante deste projeto de lei que nós colocamos nesta casa, eu acredito que o covarde, o agressor, o assassino, ele não merece privilégio, ele merece cadeia. Então, eu peço o apoio de todos vocês. Uma boa tarde a todos.